Os senadores saíram da base aérea de Brasília às 7 horas da noite nesta quarta-feira. Na quinta em Caracas, eles se encontram com grupos da oposição e do governo de Nicolás Maduro, com representantes do Ministério Público e visitam a Assembleia Nacional, onde se encontram com o presidente da Assembleia e com a ministra de Relações Exteriores. O retorno à Brasília está previsto para às 5 horas da tarde, horário de Caracas, que tem um fuso horário de 1 hora e meia a menos em relação à Brasília.